Agora você vai ver! Que barulho é esse bíceo? O Luiz Inácio tá de cã? É... E agora vão quebrar sua careta? Você não tá com de forte? Acabou de sair da cadeia falando um monte de asneira, um monte de besteira Vem falar isto na minha careta Você é um pé de cana esse cê Vá! Pai, pô, pai! Pode chorar seu gordo, meu píceo Eu vou pegar a chave do carro pra gente ir no restaurante Vamos no restaurante logo Eu quero comprar essa vila ainda hoje Sim, Faustão, vamos até o restaurante com a Brasília Amarela Sim, seu Madruga, mas antes vou quebrar a cara do professor Girafales Eu também vou quebrar a cara do Bolsonaro Vamos até o restaurante e quero falar com o senhor Barriga Sobre a vila que vou comprar Sim, vamos com a Brasília Amarela Então vamos logo, professor Girafales Mas antes vou buscar a chave do carro na casa do seu Madruga Olha o que eu sei fazer em unho O que que tá acontecendo? Descendo Agora eu vou pegar a chave do carro Seu Madruga, cadê a chave do carro? Qual carro o senhor está falando? Deixa de ser idiota e mede a chave da Brasília Amarela Calma aí Calma aí Calma, comigo é poucas ideia Nossa A chave do carro Agora vou pro restaurante Professor, olha só o que eu sei fazer Pronto Estou com a chave do carro Pinguço Vou quebrar a cara dele Vou quebrar a cara dele Tchau 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 Tchau